Era um mistério para a gente. Como é que um menino que está lá, feliz e saltitante, escrevendo silabicamente, um belo dia começa a pensar que isso aí não serve? A gente até sabia que havia muitas contradições dentro do uso da hipótese silábica que faziam avançar. Mas como avançava, nós não sabíamos. Essa coisa da alternância grafofônica tem a ver com o momento que a Emília Ferreiro chamou de silábico alfabético. E o que vinha a ser esse silábico alfabético? Era uma coisa que não tinha muita lógica. Por exemplo, num vídeo que eu fiz lá nos anos 80, o Constituição da Escrita, você via lá um menino escrevendo, o Jefferson, e ele escrevia a mesma sílaba numa palavra com uma letra só, na outra palavra certo, certo quer dizer com as letras adequadas, e na outra palavra de novo com uma letra só. E era muito difícil de entender para os professores, porque os professores, frequentemente, a coisa da construção do conhecimento é um conceito muito difícil de você utilizar na sua própria análise da realidade. Uma coisa é você falar sobre ele, outra coisa é você poder usar para analisar a realidade que está na sua frente. E era uma questão para nós, primeiro, como é que se saía do período pré-silábico, que, aliás, é um nome horroroso, mas, enfim, é o que tem, para o silábico, e como é que se saía do silábico para o alfabético. E hoje o que a gente vê é que, assim, os professores, eles estavam muito acostumados a achar que as crianças não prestavam atenção suficiente, não ouviam bem a letra que faltava, por isso que elas escreviam, ou não sabiam todas as letras. Eu já vi muito professor dizer, Aí ele é silábico porque ele só sabe as vogais. Aí você pede para o menino escrever de novo, e de novo, e de novo, e ele escreve com todas as consoantes. E como é isso? Na verdade, como a gente tem uma história na educação de uma visão empirista, onde o conhecimento vai sendo acumulado em pequenas fatias, e que depois junta tudo e vira o conhecimento, e que a gente vê nos analfabetos que sabem todas as letras, que não é bem assim. Eles são analfabetos e eles sabem todas as letras, não juntem pedaços. Na verdade, é uma mudança qualitativa muito importante que acontece. E quando a Emília focou e disse, não, ele tem um sistema silábico, mas ele é capaz de analisar a sílaba de mais de um ponto de vista. Ele é capaz de pensar que um Sá pode ser escrito com S ou com A. O problema é mudar o sistema. Isso é que é difícil. O sistema dentro do qual ele escreve. E o que a gente tem visto é que os professores ficam muito focados na ideia de que há um problema perceptivo, por isso que faltam letras nessas escritas. Na verdade, não faltam letras. Ele está agregando letras e agregando sem ter muita certeza do que ele está fazendo. Então, às vezes, ele agrega invertido. Para ele, não está invertido, certo? O Sá pode ser escrito com A, ele põe o A. Ou com S, ele põe o S. Podia ter posto o S primeiro e o A depois, ou o A primeiro e o S depois. Para ele, indiferente. São duas versões da mesma sílaba. Essa descoberta permite que você possa ajudar, fazer um andame para as crianças que estão nesse momento. Então, você pode, por exemplo, se você vê que ela está fazendo isso, você pode perguntar para ela, mas como você acha que fica melhor o Sá? A S ou Sá? Ela chega no minuto. Não, acho que Sá é melhor. Quer dizer, ajudar a ordenar. e, por exemplo, quando ela põe uma letra só para uma sílaba e você perguntar e que outras letras você acha que poderiam servir para escrever essa sílaba? A sílaba que eu estou falando aqui é dentro da palavra, hein? Nada de sílabas soltas. Porque não tem nada mais difícil para as crianças que um monte de sílabas soltas que eles não conseguem juntar. Quando você faz esse tipo de pergunta, eles põem todas as letras. Às vezes fora de ordem. Às vezes eles põem letras erradas. Sobre isso você pode discutir com as crianças. Mas, pelo menos, ficou mais claro para a gente qual é o processo pelo qual eles acrescentam letras. E, por isso, você pode estimular esse processo. Você pode ajudar a ordenar. Na verdade, a gente já sabia muitas dessas coisas. Eu sempre conto uma história de um menino que eu estava fazendo observação na classe e a professora estava dando aula e ele foi na Lusa para escrever cabelo. Era uma lista de animais. Aí ele escreveu A, E, O. A professora olhou para ele e disse e não dá para escrever de outro jeito? Ele ficou todo feliz. Foi lá e escreveu C, M, L. Aí a professora disse e não dá para juntar? Ele teve um ataque de nervos. Ele não queria mais voltar na escola. Ele chorava das lágrimas pularem assim. Ele só voltou para a escola porque a professora prometeu que ele ia ficar só desenhando, que ele não ia precisar mais ler nem escrever. E depois, claro, logo, logo, ele estava escrevendo alfabeticamente porque esse menino estava, na verdade, no meio de uma crise em que ele tinha que enfiar duas coisas que cabiam no mesmo lugar e ele não sabia como. Ele sabia todas que cabiam no lugar. Não sabia como fazer para caber. que implicava numa mudança muito importante do sistema dentro do qual ele estava escrevendo. Ele estava escrevendo num sistema que dizia para cada emissão sonora eu ponho uma letra. Mas ele tinha mais do que uma letra para botar para cada emissão sonora. E é aí que começa a questão de como que você trabalha. Quando as pessoas achavam que era por ignorância elas ficavam assim mas não está faltando uma letra? Eu estou com uma uma monografia de uma aluna aqui que a professora fica o tempo todo. Mas não está faltando nada aqui? Mas ouve, ouve, presta atenção olha o som você não está vendo não está ouvindo o que falta? E o menino fica olhando para ela tudo gravado em vídeo. O menino olha para ela olha para o colega como quem diz o que essa mulher está falando. Aí era uma situação que ela dava as letras da palavra. E os meninos não sabiam o que fazia. Então o que eles faziam? eles escreviam silabicamente e depois botavam uma tripa com as letras que sobravam. E eles a professora aí no caso ficava empurrando empurrando às vezes ela conseguia uma escrita convencional mas na hora que os meninos iam ler eles liam uma letra para cada sílaba pulando a outra letra que ela tinha posto. É muito interessante. Agora os meninos são muito inteligentes nós é que somos um bocado tapados a gente não vê essas coisas precisa das pesquisas da Emília para a gente enxergar. Sabe quantos anos faz que eu vi o menino escrever camelo duas vezes? Sei lá em 85 quantos anos faz? E não deu para sair uma ideia da minha cabeça depois de ver isso estava tudo lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto